Você tem umas ideias que não são muito comuns, né? Você queria se naturalizar argentino para ir para a seleção argentina. E passou pela sua cabeça também, no momento, você jogar golfe para disputar uma Olimpíada, jogando golfe pelo Brasil. Mas se na Argentina você não tinha falado, vou voltar para o Brasil, vou para a seleção. Você passou pela sua cabeça virar um argentino também, dupla cidadania, e jogar golfe. Pois é, essa é uma história interessante. Na verdade, a ideia de naturalizar argentino era porque no Brasil eu já não tinha mais oportunidade. Então eu estava chegando aos 30 anos e a gente acha que a seleção brasileira, o auge é ali 26, 27 anos. É a hora que você vai entrar na seleção e vai ficar ali, não carreira, mas você vai ter um período dentro da seleção brasileira. Como eu já não era lembrado, eu estava jogando na Argentina e nunca fui lembrado pela seleção, eu falei, bom, não vou ter mais chance e a Argentina está me dando essa possibilidade. O sonho de um atleta é jogar uma Olimpíada, jogar um Campeonato Mundial. E na época eu lembro que a dúvida deles era a seguinte, você veste a Celeste Blanca? Eles falavam assim para mim, tem algum problema você vestir a Celeste Blanca? Eu falei, não, se vocês estão me dando a oportunidade de eu jogar um Mundial, uma Olimpíada, não tem problema nenhum. E as coisas andaram, eu papelada, andou. E aí interrompeu porque eu voltei para o Brasil. Se eu tivesse ficado lá, o negócio tinha funcionado. Eu tive reunião com o Ministro de Relações Exteriores. O negócio foi quente mesmo. E o negócio do golfe, eu tenho uma irmã que mora na Austrália. E quando eu estava na Argentina, eu fui visitar ela na Austrália. E ela me apresentou, eu sou um cara muito curioso, muito curioso. E ela falou, pô, eu sei que você adora esporte, você é curioso, eu vou te levar para você jogar golfe. Eu falei, golfe, que legal, vamos lá. E eu fui, nunca tinha pego num taco. E ela me levou num campo, no meio de Sydney, a coisa mais linda, lugar espetacular. E eu me apaixonei pelo esporte. Quando eu voltei para a Argentina, a Argentina, o golfe é muito forte. E é um esporte público, praticamos vários campos públicos. Comecei a fazer aula. Então eu jogava vôlei e eu fazia três vezes por semana aula de golfe. Saia do treino de vôlei e ia fazer aula de golfe. E todo final de semana eu jogava nos campos de golfe que tinha. E quando eu comecei a jogar, eu comecei a ir bem. E o golfe é um esporte muito, te socializa, você encontra as pessoas. E eu comecei a jogar golfe com alguns argentinos no final de semana, senhores mais velhos, senhores de idade. E eles paravam de jogar. No meio do jogo ele parava para me ensinar a jogar. Cara, você joga quanto tempo? Eu falei, eu jogo tem seis meses. Não é possível, os caras falavam. Não, eu jogo tem seis meses. Então peraí, pega esse taco, bate assim. Os caras paravam o jogo e começavam a me ensinar. Cara, você tem muito futuro no esporte. E eu comecei a ir bem, comecei a ir bem, comecei a ir bem. Aí tirei o handicap que tem no golfe. Cheguei a 19, 18 de handicap. Handicap é o quê? É uma média que eles tiram. Quando você vai jogando, o handicap te dá um ranqueamento. Quando você chega a handicap zero, você escolhe se você quer ser profissional ou não. O profissional é handicap zero. Então eu comecei a disputar campeonatinhos de clube. Você pode começar com 30, 32. Eu comecei com 20. Primeira vez que eu fiz o teste de handicap, eu tirei 20. Cheguei a 18 e comecei a levar a sério. Falei, cara, vou levar a sério, só que estou indo bem. E eu sentia que eu estava indo bem. E como ia ter o golfe na Olimpíada do Rio, eu falei, ué, se eu pegar firme, de repente eu consigo jogar uma Olimpíada, que era o meu sonho, pelo meu país, jogar no golfe. Por que não? Só que quando eu voltei para o Brasil, aqui aí já começa a complicar. Os treinos já são muito mais difíceis no vôlei, os campos de golfe muito mais restritos. Então eu vim para BH, tem um campo de golfe só, no Morro do Chapéu aqui. Então assim, eu já não treinava mais. Aí começou o sonho, ir por água abaixo. E eu fiquei triste, assim. E eu viciei no negócio de uma forma. Minha televisão era Golf Channel. Eu assistia golfe o dia inteiro. Pra que pensar em vôlei, né? Vamos pegar um golfe. Esquece o vôlei. Daqui a pouco eu vou para o golfe, esquece o vôlei. Então revista, eu comprava revista ali. Eu estudei o esporte, assim. Aqueles livros de golfe enormes. Eu falei, eu vou jogar golfe. E eu não me arrependo, mas assim, não deu mais. Você joga hoje? Aí minha filha nasceu, aí acabou, né? Aquele final de semana que você fala assim, vou sair sábado, 7 horas da manhã e voltar 1 hora da tarde, que é o tempo que eu levo ali para jogar um golfe, com o filho pequeno, esquece. Aí acabou o sonho. Então hoje, para você ter uma ideia, tem um ano e meio que eu não jogo golfe.